Muita gente está mandando mensagem nas minhas mídias sociais preocupada com o que vai acontecer em 2023. Gente, prestem atenção, vocês tem que se preocupar com os pagamentos agora de dezembro, tá certo? Quando finalizar esse pagamento e a PEC der andamento, a gente vai saber realmente o que vai acontecer no ano de 2023. Não tem vantagem de você estar perdendo o sono por algo que não aconteceu em 2023 e não receber os pagamentos de dezembro. Então a gente vai passar, tá certo? Hoje, dia 15, as movimentações, prestem atenção e claro, se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que assim que for possível, a gente vai te responder. Deixa o gostei, compartilha o vídeo e se inscreve se vocês não forem inscritos. Então hoje, dia 15 de dezembro, liberado para o NIS 4, os beneficiários podem tirar esse dinheiro de duas formas. A tradicional, usando os cartões através do saque ou pelo aplicativo Caixa Tem a conta digital. Essa conta digital você pode fazer a transferência desse valor ou com esse valor em conta você pode pagar aquelas contas da casa. Então tudo isso fica a seu critério. Lembrando, R$ 200 o valor da inclusão produtiva para quem está recebendo, R$ 110 ou R$ 112 para quem recebe ou vale gás, R$ 64 para quem é do estado da Paraíba e está recebendo o abono natalino, R$ 600 para quem recebe o auxílio e R$ 440 para quem recebe o auxílio, mas já tem o desconto do empréstimo. Então, Léo Maroto, como eu vou saber quanto eu ganho? Você faz a junção desses valores e você vai ter o valor do seu benefício no aplicativo Caixa Tem, gente. Eles mostram todos os pagamentos. Então hoje, dia 15 de dezembro, liberado para o NIS 4 do Auxílio Brasil. Até a próxima.